Música Ladies beleza? Hoje eu trairei o unboxing de uma Beyblade do meu amigo Que ele trouxe pra mim fazer o unboxing Olha, aqui tá o lançador dele, a cremareira Vamos abrir pra ver É um Beyblade Metal Fusion Deixa eu tirar, olha só o detalhe da caixa Viu galera? Agora deixa eu colocar a caixa pra cá Aí tá aqui a Beyblade e suas pontas Primeiro eu vou usar essa ponta amarela aqui e depois a preta, tá bom galera? Aí eu vou corrar aqui o lançador e já assim eu volto Voltando aqui galera, 3, 2, 1, 1 Eu lancei um pouquinho mal Olha só que ela ficou um pouco de resistência Ela já tá falhando, vou pegar a outra ponta e já assim eu volto Voltando aqui galera, olha só 3, 2, 1 Essa ficou um pouco de resistência interessante consigo desmontar ela puxar a peça ela consegue se dividir aí dá pra se você tiver outra da peça parecida ela dá pra juntar e formar uma super bem viu galera ela fica esse monte de peça aí dá pra colocar aqui todas as coisas botando peça de outro de outras coisas tá bom galera aí eu vou montar aqui e já dei um ponto é voltando aqui galera olha só mostrando todos os detalhes dela e a caixa dela ali viu galera espero que tenham gostado e falou galera galera passando aqui no final do vídeo eu quero que vocês passem no canal do vinicius aí se inscreve lá deixa um like daqui mais um dia de fazer batalha dessa bíblia de contrário desse caseiro tá bom galera e falou galera